O que é isso? Não, não chora assim. Vai ver que ele vai aparecer. E aí sim vai poder ficar com ele. Não. Isso nunca. Não? Mas agora me deixou confusa. Não dá pra entender. Eu me entendo. Isso já é suficiente, Juanita. Olha, e essa moça, a filha do governador, não pode encontrá-lo? Ai, Juanita, ela e eu, pai, já estão tentando encontrá-lo. E com muito mais poder que eu, porque eles têm os recursos necessários. E se a senhora ligar e... Bom, não sei. Tentar ver se eles têm alguma notícia. Não, não, não. Eu já falei com o governador. Então que Deus a ajude. Por que a senhora não deita um pouquinho pra descansar? Não, eu não quero descansar e nem vou conseguir dormir até saber que o Otávio está vivo. E se ele não estiver... Por favor, não fala isso, Juanita. Não me tira as esperanças. Não sei se eu vou resistir se ele não estiver vivo. Não, tem que resistir. Pela sua filhinha, por ela e ninguém mais. Eu não tenho nenhuma dúvida. Alguém virá me resgatar. Eu tenho que tentar chegar até onde estão os outros, mas... Essa perna já está muito inchada. Espero ter sorte e ser resgatado. Estou ardendo em febre e as minhas forças estão acabando. Sim, eu sei. Os bombeiros estão em ação. Obrigado. É muito gentil. Perdão, o que eu dizia? Os helicópteros? Perfeito, comandante. O senhor é muito gentil. Muito obrigado. É muito gentil. Ai, caramba. Papai? Papai? Alô? Escuta. Não, com isso não há nenhum problema. Vamos falar muito bem para as pessoas que os encontrarem com vida. Pai! Obrigado. O que houve? Eu estou desde ontem sem saber de nada do Otávio. O que aconteceu? Pai, diz alguma coisa. Parece que você está em outro mundo. Tá, por favor, filha. Fica calma. Por Deus, tenho boas notícias. Os helicópteros encontraram um avião numa ilha perto daqui e neste momento eles devem estar sendo resgatados. Ai, papai, obrigada. Mas já sabem se tem feridos ou mortos? Bom, ficaram de me avisar assim que fizerem contato e tiverem notícias mais precisas, entendeu? Agora tenho que avisar a senhora Mendonça como prometi. O quê? Não, 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 não. Pra quê? Por quê? Papai, por favor. Filha, já disse que eu prometi. Mas ela vai saber depois, papai, por favor. Papai, não continue alimentando essa relação absurda com ela. Boris, por favor. Olha, você não se dá conta de que ela está brincando com você. Quem ela realmente ama é o Otávio. Mas é por isso que eu estou aqui, pra impedir que ela se aprofime dele. Foi dado como desaparecido, Ronita, e eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Todo mundo já apareceu. Por que ele não? Isso é o que eu quero saber. Se eu pudesse ir atrás dele... Ah, e a senhora? É, eu tenho certeza de que poderia encontrar qualquer sinal do Otávio. Não, mas acabaram de falar na televisão. Eu sei quem tem os recursos pra organizar uma busca por conta própria. Quem, senhora? Quem? O Karim. Entendi. Obrigado pelas notícias. Então, quais são as novidades? Foram todos resgatados. Menos o Otávio. Não aguento mais. Não aguento mais. Talvez, ao invés de estar mais perto, esteja me distanciando. Mas tenho que continuar. Parece que saiu em busca de ajuda e se perdeu, não sei. Então que procurem, papai. Que continuem procurando, por favor. É o que eles estão fazendo, filha. Estão verificando toda a área. Fazendo o melhor que podem. Então eu vou atrás dele. Não, 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 filha, por favor, eu não quero que corra o perigo, por favor. É melhor esperar aqui. De uma hora pra outra, ele vai ser encontrado, são e salvo, como os outros. Não se preocupe tanto. O que o copiloto disse? O que já sabemos. Que o Otávio quis ver onde estavam, saiu pra pedir ajuda. E ver se havia possibilidade de resgate. Ele se afastou do grupo, para pedir ajuda, e não voltou. Papai, e se ele estiver ferido? Parece que está. O que? Bom, pelo menos foi o que disse uma das sobreviventes. Papai, ele pode ser morto pelos animais que vivem lá. Não, por favor, Doris, não acho que naquela ilha existam animais selvagens. Fica calma, por favor. Estão fazendo o todo possível para encontrá-lo. Ele não vai ser dado como desaparecido, até que não tenham acabado todos os recursos. Não, papai, não, ele não pode morrer. Não, filha, não, isso não vai acontecer. Fica calma, tá? É, mas a senhora não queria saber mais nada desse homem. Estava até feliz por ter conseguido se livrar dele. É, eu sei, Juanita, mas ele voltou para a Ilha Dourada. Amanhã combinamos de nos ver num restaurante às duas da tarde. Eu tenho que vê-lo antes. Vou pedir que, por favor, ele procure o Otávio se até lá não tiver aparecido. Ai, senhora, espero que não volte a se meter em problemas que só fazem a senhora sofrer. Juanita, ai, eu não sei o que fazer, porque você viu que nem o governador ligou mais para dar notícia. Com certeza se arrependeu de me manter informada sobre o que está acontecendo. Ai, eu não duvido que a Doris tenha feito a cabeça dele. Eu vou com as pessoas encarregadas pelo resgate. Tá louca, você não sabe o estado em que ele pode ser encontrado. Não importa, eu quero ser a primeira pessoa que o Otávio veja. Eu quero que me agradeça por tudo que eu fiz por ele. Não confie muito de que forma ele vai reagir. Além do mais, não acho que vai levar isso em consideração. Mas de qualquer maneira eu vou lá. Agora o Otávio é quase um herói para todo mundo e eu quero estar ao lado desse herói para que todo mundo me veja. Mas você faz ideia de como ele está? Dizem que ele está com uma perna ferida, mas é meu herói e num instante ele vai ficar bem. E a outra mulher? Aquela estúpida vai acabar se convencendo de que só atrapalha. Ai, não esqueça de que ela é a esposa e vai recebê-lo com a filha no aeroporto e vai fazer seu grande show. Pois então eu vou mandar que o levem para o aeroporto militar e depois para o hospital. Essa mulher não vai poder meter o nariz. Nossa, você já cuidou de tudo. Mas você acha que eu sou uma tola ou o quê? Essa tal de Maria Alessandra vai ter que dar o divórcio de uma vez e ficar quietinha. Quietinha não, porque ela tem o seu pai e como ele é o governador... Pois ela aqui nem tente. E o que pensa fazer para impedir isso? Estou preparando um golpe definitivo. Não tente se iludir, Doris. O seu pai a admira e a defende. O meu pai sempre teve medo dos escândalos como político e como homem. Eu garanto que ele não vai arriscar a defendê-la publicamente. E o que pensa fazer? Isso eu não posso dizer. Mas garanto que essa jogada eu já ganhei da Maria Cruz Olivares ou da Maria Alessandra Mendonça, como quiser se chamar. Eu posso garantir que já ganhei. Muito obrigado. Nada, nada. Não posso acreditar que não encontraram, Otávio. Não vou deixar ele abandonado. A própria sorte, Araceli. Seria um crime que eu nunca me perdoaria. Meu amor, não fica assim. Eles estão procurando e vão encontrar. Não, não, não. Eu já soube que vão abandonar as buscas. Não, não podem fazer isso, Eduardo. Meu amor, vão fazer. Eles vão fazer. Ainda não querem falar pela reação das pessoas e do governador, mas eu sei que vão parar. Eu sei que vão parar. Não, não é possível. Não se esqueça que eu trabalho nisso. Por isso, falo com absoluta certeza. Não é o primeiro caso, infelizmente, não é o último. E acha que vão dá-lo como desaparecido? Acho que se ele não aparecer logo, vão... Eles vão retirar todas as unidades de resgate. E a Jaque, falaram alguma coisa? Parece que ela... Que ela... Que ela está entre os feridos. Coitadinha dela. Que experiência horrível. O Otávio. O Otávio e a Jaque são os melhores amigos que eu tenho. Ai, meu amor. Graças a Deus que você não estava com eles. Acredite ou não. Eu sinto muito por não ter estado. Acredito. Como vou me conformar e deixar o Otávio? Como eu vou fazer isso, Araceli? Eu não posso, meu amor. Não posso. Como... Eu não vou permitir. O que foi, papai? Filha... O que, papai? Fala o que é. Por isso eu não deixei você ir. Do que você está falando? O exército decretou o desaparecimento do Otávio. Não, papai, não. Não, você tem que exigir que continuem procurando. Não, até que tenha passado um tempo prudente. Por favor, compreenda. Eles não procuraram o suficiente, papai. Por favor. Você está enganada. Eles procuraram. Eles são os inúteis. Todos eles, papai. Por favor, não deixem ele lá. Por favor, papai. Doris, e se ele já tiver morrido? Eu não quero falar disso. Eu não disse isso. Se acalma, filha. Tudo vai ficar bem. Tudo vai acabar muito bem. Você vai ver. Pai. Não tenho outra alternativa. Mesmo que depois tenha que sofrer as consequências. Você está se esforçando para chamar a atenção de uma rebelde. É que às vezes costumo ser caprichoso. Nisso somos parecidos. Por quê? Porque da mesma maneira que você pode ter cismado comigo, eu também posso cismar e não servir de distração. Com licença, Alteza. Não quero receber ninguém. Talvez essa pessoa, sim. Trata-se da senhora Maria Alessandra Mendonça. Você por aqui, bela dama? Pois é. Eu me vi forçada a vir antes do combinado. porque preciso da sua ajuda. Então vamos começar. Você pega a trena. Vou para ali. E vai para lá. Toma, prende. Deixa eu prender aqui. Vai, vai, vai. Mais, 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 mais. Aí, 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 aí. Aí. Olá. Esther, você está aqui? Ai, mas, meu santo Deus. Outra vez com isso? Deixa eu ver. O quê? Me dá isso aqui para eu guardar. Não, 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 não. Mas, menina, você tem que soltar a roupinha do bebê. Isso não faz nada bem. E eu ofendo alguém com isso? Não. Você não ofende ninguém. Mas, se insistir em pensar nisso, vai ficar assim doidinha. Eu não estou doidinha, dona Clorinda. Eu só estou, só estou sofrendo. E o que o seu marido disse? Ele quer que eu vá embora. Quer que eu volte para a fazenda dos navais. Olha, é o melhor que você pode fazer, menina. Sim, claro. Na casa grande, você pode viver melhor. Por quê, hein? Por quê? Por que você se empenha em viver nessa miséria? O José Antônio me trouxe para cá. Ele disse que tínhamos que viver nesse lugar. Que esse era o único lugar onde...